Música Imagine a seguinte situação, uma pessoa compra um imóvel em Brasília. O vendedor mora em São Paulo. Quando foi feita a aquisição, uma execução estava em curso contra esse vendedor em Curitiba, no Paraná. O imóvel foi penhorado. Ocorreu fraude de execução nesse caso. É sobre esse assunto que vamos debater na Academia de hoje. E quem vai apresentar o tema é o doutor em processo civil, Rodolfo da Costa Manso Real Amadeu. A relevância do elemento subjetivo na fraude de execução. Tese apresentada à Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em processo civil. O estudo é de Rodolfo da Costa Manso Real. Nossos convidados para debater o trabalho são Mohamed Mahmoud, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, e Petrônio Calmon, professor de Direito Processual e procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV de Justiça para participar da Academia de hoje. E também ao professor que hoje nos traz o seu trabalho para ser debatido aqui na Academia, Fraude de Execução, professor Rodolfo. Mas antes de iniciarmos aqui, inclusive, a nossa conversa, vamos acompanhar um resumo desse trabalho. A tese identifica que papel desempenha a má fé do terceiro para a configuração da fraude de execução. O estudo parte da análise das diversas correntes de interpretação sobre o tema e, com base em vasta pesquisa de jurisprudência, identifica o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, resgatando a origem histórica do Instituto, o trabalho propõe uma nova forma de interpretação da legislação vigente e apresenta uma metodologia para identificar a ocorrência da fraude de execução nos casos concretos. Professor Rodolfo, vamos então começar justamente pela metodologia utilizada neste estudo. Muito obrigado, Rimac. É um prazer estar aqui na Academia de hoje, ainda mais com convidados tão ilustres. A tese teve, por ponto de partida, a resposta à seguinte pergunta. A má fé é um requisito para a configuração da fraude de execução? E aí, já começaram as primeiras dificuldades. Porque a legislação processual não prevê nada sobre a má fé nos seus artigos. Então, o artigo 593 do Código de Processo Civil diz que, a fraude de execução ocorre quando existe contra o devedor uma demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Não fala nada sobre a má fé. E a jurisprudência já entende que, não, que a má fé é importante. Por quê? A súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça diz que ocorre a fraude de execução quando existe, a fraude de execução depende do registro da penhora ou da prova da má fé do terceiro adquirente. Com base, então, nessa constatação e verificando que é uma situação importante, porque, no final das contas, a compra de um imóvel é uma das compras mais importantes que a pessoa faz na sua vida. E não pode haver uma oscilação tão grande de entendimentos numa situação como essa. gera muita insegurança para uma pessoa comprar o seu imóvel. Então, diante dessa situação, eu fui buscar, na pesquisa histórica, qual era o entendimento da existência da fraude de execução e por que existia uma divergência tão grande de entendimentos, tanto na legislação quanto na jurisprudência. E o que eu descobri foi que essa mudança de entendimento aconteceu em 1939, quando o Código de 1939 e a Lei de Registros Públicos se divorciaram um do outro. Até 1939, e isso eu estou falando desde 1850 até 1939, o que tinha era um paralelismo entre a Lei de Registros Públicos e a Lei de Processo Civil. Nesse momento, o que existia era o Código de Processo Civil dizendo a má fé constitui na ciência ou na existência de razão para que o terceiro soubesse da existência do processo. E a Lei de Registros Públicos dava os instrumentos para essa ciência. Com base nisso, eu procurei identificar o entendimento dominante, qual que era a interpretação da má fé no entendimento dominante e confrontá-lo com essa questão do seu entendimento anterior a 1939. A partir daí, eu fiz uma pesquisa de jurisprudência extensa. Foram quase 200 acórdons do Superior Tribunal de Justiça que eu analisei para entender qual que seria o entendimento dominante em relação à má fé como requisito da fraude de execução. E vi que o entendimento de hoje era que a má fé seria a efetiva ciência do terceiro e não só a possibilidade de ciência. Só que isso reduzia muito a interpretação, a aplicação do Instituto da Fraude de Execução. Para você ter uma ideia, de todos os casos que embasaram essa súmula 375, que foram mais de 20 casos, em nenhum deles foi reconhecida a fraude de execução. E nos outros mais de 150 acórdons, somente em pouco mais de 10 ou menos de 8% de todos os casos era reconhecida a fraude de execução. E só nos casos mais escandalosos, como de doação de pai para filha, teve um caso que foi a doação daquele empresário Naginarras para sua filha, ou em casos em que a ciência do terceiro estava em conteste, estava registrada até em escritura pública. Então, isso eu constatei que reduz muito a parte da fraude de execução, a aplicação, e gera uma insegurança no processo. Bom, vamos conferir agora a parte da bibliografia utilizada neste estudo. Bom, professor Rodolfo, de que forma cada um desses livros, dessas obras, contribuiu para o desenvolvimento de seu estudo? O livro do Frederico Kays trouxe uma visão geral da fraude de execução. É uma das obras mais completas, mais recentes, sobre a fraude de execução num aspecto geral, tratando tanto da parte objetiva quanto da parte subjetiva da má-fé. O livro do professor Iussef Carrali já trouxe uma contribuição diferente. Ele faz um contraponto, um confronto entre a fraude de execução, que é um instituto ligado ao direito processual, e o instituto irmão dele, que é a fraude contra credores, que é previsto no Código Civil. E, por fim, o livro do professor Dinamarco foi essencial para entender qual é o papel dos limites patrimoniais na questão da responsabilidade patrimonial do terceiro e do devedor, que é o mecanismo pelo qual funciona a fraude de execução. Bom, vamos conhecer então agora melhor o seu trabalho. O trabalho é dividido basicamente em três partes. A primeira parte é uma parte mais conceitual, em que eu trato de como, quais são os conceitos, a terminologia e as hipóteses legais da fraude de execução. E, nessa primeira parte, eu já identifico o entendimento dominante, hoje em dia, no Superior Tribunal de Justiça. A segunda parte, eu faço um confronto entre o entendimento dominante e o entendimento, a hipótese que eu criei, baseado no resgate dessa feição, vamos dizer assim, da boa-fé, que seria a possibilidade dos terceiros saber da existência da ação. E, por fim, na terceira parte, eu desenvolvi uma metodologia, um roteiro, para que as pessoas pudessem aferir se, naquele caso concreto, ocorre ou não ocorre a fraude de execução e faço proposições para o futuro, tanto em relação à legislação, quanto em relação a uma possível melhor aplicação do Instituto. Bom, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo. Em seguida, nós estaremos de volta com a Academia já para debater esta tese. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje, debatendo a tese de Rodolfo da Costa Manso Real Amadeu, apresentada à Universidade de São Paulo para a obtenção do título de doutor em processo civil. O estudo identifica que papel desempenha a má-fé para a configuração da fraude de execução. Vamos conferir agora, antes de entrarmos aí na fase de debates, as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Direito e pós-humanidade, quando os robôs serão sujeitos de direito. De Marco Aurélio de Castro Júnior, editora Juruá. A prova no direito tributário, de Fabiana Del Padre Tomé, editora Noeses. Boa-fé objetiva nos contratos empresariais, de Ricardo Lupion, editora Núria Fabris. E eu tenho aqui em minhas mãos este livro, que faz parte da coleção Atlas de Processo Civil, que é justamente, que tem origem no trabalho do professor Rodolfo. Fraude de execução. Isso. O livro foi uma decorrência aí, então, da tese. O que eu fiz, basicamente, foi incorporar as observações da banca e atualizar a pesquisa de doutrina e de jurisprudência, principalmente incluindo aí dois recursos especiais repetitivos que estão em curso no Superior Tribunal de Justiça. Está aqui, então, coordenação do professor Carlos Alberto Carmona. Bem, professor Petrônico, gostaria que o senhor iniciasse aqui, então, o nosso debate e agradeço. Muito obrigado. Bom, Rodolfo, nós já somos amigos há muito tempo, então, lhe trato aí por você. Cumprimento também o Rimac e o Muhammad, que está aqui conosco. O meu... vou falar de duas coisas muito simples. Em primeiro lugar, temos que abordar nisso a metodologia do judiciário, que é uma metodologia arcaica, feita do tempo do direito romano, resgatada em 1800 e pouco, com base numa situação política somente daquela época, só que nós a aplicamos até hoje. O grande X dessa questão é que o STJ exige que se dê conhecimento ao comprador de um imóvel e, ao mesmo tempo, não resolve o problema de que é proibido dar esse conhecimento. As pessoas não podem, ao propor uma demanda contra a outra, ir ao cartório de registro imobiliário e averbar a existência dessa demanda. Então, ele é proibido de fazer o que o STJ manda que ele faça. E eu acho que nós aqui temos que ser ousados, falarmos que estamos na academia. A academia é o único lugar em que as pessoas são todas iguais, tanto aluno como professor, quanto debatedores como ministros. Por isso, eu tenho aqui a tranquilidade em dizer que o STJ presta esse desserviço. Um outro ponto interessante nessa questão é que vem aí, eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, que sou autor de um livro sobre a informatização do processo judicial, é que isso se resolve completamente com a informatização. Informatização essa que o Brasil perdeu o bonde da história, poderia ter sido o primeiro país do mundo a tê-la corretamente, até hoje não tem, porque a informatização que se faz por aí é uma informatização de mentirinha, é apenas digitalizar papéis, isso não é informatização. De forma que, no momento em que isso tudo fosse online, para usar a expressão adequada, esses problemas não aconteceriam, porque, como foi dito no início do programa, uma pessoa que mora em Brasília, o devedor é em São Paulo, não sei se recordo, e a venda é em Curitiba, hoje acontece isso. Se eu cumpro a lei que manda que para vender o imóvel, para comprar o imóvel, eu tenha que ter certidões negativas do vendedor, mas certidões negativas da onde? Quantos cartórios não há no Brasil, quantos juízos, quantas varas cíveis não há no Brasil, para que eu venha obter certidão negativa delas? Então, basta que alguém tenha uma demanda em um Estado diferente, do qual ele está acostumado a fazer negócios, diferente do que ele vive, do que ele trabalha, que essa lei que obrigou a pesquisa e a certidão negativa vá por terra. Então, eu queria que você abordasse esses aspectos. O primeiro, da falta de adequação política dessa jurisprudência com a realidade. E o segundo, essa questão, aí talvez você concorde comigo, que somente a informatização geral e absoluta, e eu disse aqui que a da justiça está ruim, mas a dos cartórios está muito bem. Eles, iniciativas privadas, às vezes com financiamento, estão, eles já têm duas autoridades certificadoras, então eles estão avançando muito mais rapidamente do que a justiça. Pois não, professor. Obrigado pela presença. De fato, é exatamente isso que acontece. Quer dizer, a partir do momento em que você propõe a demanda, já a ocorrência da fraude de execução é possível. No entanto, o primeiro ato que você pode registrar é a hipoteca judiciária, que decorre da sentença condenatória, ainda que pendente um recurso com efeito suspensivo. Mas, do início da demanda até a sentença, nós sabemos que, às vezes, levam anos. E, nesses casos, pode acontecer, então, uma alienação nesse curso. Então, a jurisprudência, ao exigir a efetiva ciência do terceiro, acaba por restringir a eficácia da decretação, vamos dizer assim, do Instituto da Fraude de Execução. E, por isso, restringe a eficácia do processo como um todo. Mas, a interpretação que nós fazemos aí na tese é no sentido de que a fraude ou a má fé do terceiro englobaria não só a ciência, mas a possibilidade de ciência. E aí entra essa outra questão das buscas nos cartórios distribuidores. Que, no caso que o Rimac falou no início do programa, diz respeito a um caso em que o processo corre numa comarca distante, que não é nem a comarca do domicílio do devedor, nem a comarca da situação do bem. Então, numa situação dessa, o terceiro não vai fazer uma pesquisa num distribuidor que seja fora do domicílio ou do foro da situação do bem. Então, ele já não teria como saber. Então, nesse caso, não ocorreria a fraude de execução. O que poderia acontecer, e é uma das sugestões que nós fazemos na tese, é exatamente essa que o senhor fez. Da congregação, da unificação de todas as informações num cartório distribuidor centralizados. Então, você já conseguiria, em todo o país, pegar um registro só e facilitaria a vida do terceiro de puxar uma certidão só e saber da existência de um processo em curso em qualquer lugar do país. Então, são essas questões aí que realmente precisariam avançar. Um início, já talvez, de avanço foi a criação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e a edição de uma resolução em 2008, se não me engano, que unificou todos os números dos processos. Então, já é um começo. Quer dizer, você já tem um número igual, agora falta, na verdade, o mais difícil, que é encaixar todos os dados dos distribuidores em um único, uma certidão. Mas, realmente, nos cartórios privados, isso já é uma realidade. Por exemplo, você vai puxar um testamento, você puxa em qualquer cartório do Brasil. Professor, o senhor tocou num ponto essencial. A fraude e a execução busca exatamente equalizar esses dois conflitos, esses dois interesses. O interesse do credor, do autor da demanda, e do terceiro, que pode estar de boa fé numa situação dessa. Quando o autor vai ao Estado, ele está exigindo que o Estado cumpra aquela promessa que ele faz de dar exatamente ao autor aquilo que ele teria direito se o devedor cumprisse de forma espontânea, de forma voluntária. Se o Estado não tem os mecanismos necessários para garantir essa promessa, ele já está frustrando essa promessa do autor. É um pouco o que acontece hoje. Quer dizer, o autor não tem a possibilidade de registrar no registro de imóveis a maioria das citações ou do ingresso das ações de processo de conhecimento, em fase de conhecimento, de que ele vai propor. Só as ações reais. Quer dizer, que ele pode fazer isso. Uma ação condenatória simples, ele não pode fazer. Essa até, originalmente, lá em 1920, 1928, era a proposição do ministro Filadelfa Zevedo, que foi autor de uma grande obra e influenciou exatamente nessa criação da lei de registros públicos e tal. A ideia dele originária era permitir esse registro logo no começo. Hoje em dia, o que acontece? Os credores, os autores mais diligentes, eles usam o protesto contra a alienação de bens, que tem sido permitido a verbação. Mas são casos raros de utilização. A maioria não entende que o protesto serviria para essa situação. Uma alternativa melhor, no meu ponto de vista, seria permitir o registro, já a verbação do início da ação. Professor Mohamed Mahmoud. Gostaria de dizer que é uma honra estar presente nessa bancada tão constante de tantos luminares. Professor Petrônio, professor Rodolfo e Mark. Gostaria de deixar registrado que esse livro produto da tese de doutorado do professor Rodolfo é um livro que revela não só a sua seriedade, mas também o talento que há muito tempo já tenho oportunidade de conferir que o senhor ostenta. Esse livro, desde a bibliografia, o encadeamento da pesquisa, a clareza com que a pesquisa é realizada, o desenvolvimento dos tópicos, as conclusões. O senhor está de parabéns. E um dos aspectos que mais me chamou a atenção na leitura foi a formulação esquemática. Uma proposição, um roteiro, pelo qual seria possível se identificar esse fenômeno, que é o fenômeno da fraude de execução. O que eu gostaria de ouvir do senhor é a respeito desse, um pouco mais sobre esse roteiro e de algumas considerações que o senhor pudesse fazer a respeito do futuro do Instituto. Pois não, agradeço, elogio, professor Mohamed. A respeito do roteiro, eu procurei desenvolver então uma forma fácil das pessoas identificarem se naquele caso estava ocorrendo a fraude de execução. Ele funciona como o seguinte, são algumas perguntas em que o operador do direito vai responder sim ou não e isso vai direcionando conforme o tipo de ação, o tipo de bem, se o bem é sujeito a registro público, se o terceiro tinha razão para saber da existência da demanda e isso tudo direciona para um caso em que ocorre ou não ocorre a fraude de execução. Então, foi uma proposição mais prática nesse sentido. Com relação ao futuro, eu entendo que há dois aspectos principais, além do que a gente já falou ali da criação de um cartório distribuidor unificado, mas há dois aspectos principais que a gente poderia evoluir em relação à aplicação da fraude de execução. O primeiro é a ampliação dessa ideia da má-fé. Não só a ciência do terceiro, mas a possibilidade razoável dessa ciência. Se o terceiro tinha razão para saber, é ir resgatando aquela ideia original da má-fé existente antes do Código de 39, quando ocorre aquela ruptura entre a legislação de registros públicos e a legislação processual. Felizmente, essa discussão está em curso nesses dois recursos especiais repetitivos. Um está sendo julgado agora na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e há entendimento já no sentido de que sim, a má-fé teria também esse aspecto de, vamos dizer, uma ignorância negligente do terceiro. O terceiro não sabe da existência do processo, mas não sabe porque não fez a pesquisa que é exigida pela lei. Então, ele buscou no cartório distribuidor, às vezes, só do domicílio do devedor, mas não buscou na situação do imóvel. Então, ele agiu aí com alguma certa negligência e por isso ele ignora. Nesse caso, ele não poderia dizer que ele está de boa fé. O terceiro não pode ser como aquele político retratado pelo Milhor Fernandes de que ele dizia, se achava honesto só porque ele não sabia que estava sendo beneficiado pela mamata. O terceiro tem que agir de uma forma diligente, ele tem que fazer pesquisa e buscar se aquela ação está em curso ou não. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto seria a volta àquele paralelismo existente entre a legislação de registros públicos e a legislação processual. E isso também felizmente está em curso. Nós temos dois projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, um para alterar o Código de Processo Civil, é o projeto 8046 de 2010, está em trâmite na Câmara, e um outro projeto para alterar a lei de registros públicos, que é o projeto 23 também de 2010, que atualmente está em trâmite no Senado. Esses dois projetos já avançaram bastante no sentido da tese, que é de trazer um pouco esse paralelismo entre a legislação de registros públicos e a legislação processual de volta para evitar que, vamos dizer, nesse distanciamento ocorra essa oscilação da jurisprudência. E é nessa oscilação da jurisprudência que reside o principal perigo na fraude de execução, em que pessoas, às vezes, que compraram, juntaram economias uma vida inteira para comprar um imóvel, percam esse imóvel por conta de uma interpretação equivocada da legislação. Bem, quero aqui agradecer ao professor Rodolfo, parabenizá-lo pelo trabalho, também ao professor Mohamed e ao professor Calmon. Muito obrigado, professor Calmon. Lembro que você pode participar do programa, para isso é fácil, basta enviar o seu trabalho para o endereço eletrônico academia.stf.jus.br e é possível ver e rever este programa no site da TV Justiça, é www.tvjustiça.jus.br Obrigado e até o próximo encontro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri